Eu diria que ambas, sim. E literacia no sentido em que nós não somos ensinados nem preparados para a tecnologia e para os resultados da tecnologia. Mas ingenuidade também porque no fundo nós não nos estamos a tentar preocupar com isso. Ou seja, a informação está lá, a informação existe e nós podemos dispor dela, mas não estamos a fazer por isso. Portanto, também acho que há um bocadinho de ingenuidade quando as pessoas rejeitam a partir de uma realidade que não conhecem, ou seja, nem sequer tentam perceber se realmente isto pode acontecer, se são só filmes ou se há essa possibilidade, em que nível está a inteligência artificial, em que nível estão os avanços. As pessoas não se preocupam muito com isso. E eu acho que a literacia dá lugar à ingenuidade. Ou seja, como tu não sabes, nem sequer tens as bases, não te consegues preocupar com o resto. E, portanto, ambos, sim.